Sentimental As coisas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ela é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho sim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais E sei que sou assim Porque assim ela me faz E as músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ela é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho sim Vem Vem Se eu tiver você No meu prazer Se eu pudesse Ficar com você Todo momento Em qualquer lugar Em qualquer lugar Meu coração Se embebedou na luz Do teu olhar Do teu olhar Queria tanto ter você Aqui Ah Se teu amor Se teu amor fosse igual ao meu Minha paixão Ia brilhar E eu Completamente E ser feliz E ser feliz Ah Se no desejo Você fosse o amor Durante o frio Fosse o calor Na minha lua Você fosse Amar Vem Meu coração Se enfeitou Se enfeitou de céu Se envebedou Na luz Do teu olhar Queria tanto ter você Aqui Ah Se teu amor Fosse igual ao meu Minha paixão Ia brilhar E eu Completamente ia ser feliz Ah, se teu amor fosse igual ao meu Minha paixão ia brilhar e eu Completamente ia ser feliz Feliz, 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 feliz